Do nada você chegou, tão pouco você ficou, fingiu, mentiu, saiu Se felicidade havia, você na pressa nem viu Tentei zangar, tentei brigar, tentei chorar, mas não deu Na sua pressa em partir, você nada deixou de ser Queria sentir saudade, queria lembrar seu gosto Até seu nome eu esqueci, sua pressa te fez em nada Nesse mesmo peito vazio, que te faria amada Agora fico aqui, olhando Essa cicatriz no meu peito Tentando encontrar, de quem fez essa ferida Mas confesso, não tem jeito Do nada você chegou, tão pouco você ficou, fingiu, mentiu, saiu Se em mim você existia, também depressa sumiu Se em mim você existia, também depressa sumiu Se você em mim existia, também depressa sumiu Tentando encontrar, tentei chorar, 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 tente